Aqueles que têm coragem para transformar o sonho do negócio próprio em realidade, que faz de uma crise uma bela vantagem e oportunidade. Aquele que não tem medo de falhar e que sabe que o sucesso vem para aqueles que arriscam. A inovação está na alma de quem empreende. Que você nunca perca a vontade de fazer tudo diferente. 5 de outubro, Dia do Empreendedor. Instituto Mix, seja o que você quiser ser. Legenda Adriana Zanotto